oi galera mais um vídeo aqui no canal e eu estou com um jogo do bem 10 já deixei seu like e se inscreve no canal e agora então a gente mesmo o que você quer fazer? a gente vai fazer isso a gente vai fazer isso o que você quer fazer? é isso gonna get a lot warmer pode até mudar ai ta aparecendo ai em cima ai ta aqui olhando aqui ok O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a história do mexilhão feio Era uma vez um mexilhão feio Ele era tão feio que todo mundo morreu Acabou Agora vamos lá galerinha Agora é o pai do Arthur Vamos jogar uma partida aqui Um jogo muito divertido Para quem tem criança em casa Um jogo muito legal Deixe seu like e inscreva no canal galera O Arthur ta falando se tiver muito like vai trazer de novo esse video em galera Um jogo diferente E galera Esse jogo Porque você Carrega Aí você aperta esse botão ali Que é onde que ataca É quando ta verdinho Você clica Que aí você consegue matar E quando você pega o Jack Esse aí ó Conhecido pelo Jackal Que ta com um capacidade Simbora Ele também Não é o Jackal O Jackal é o que ta na fase da cidade Ele é o Jackal Que ta com um capacete voando Ele é o Jackal E agora é minha vez Vamos ver a galerinha Vixe galera Vamos lá galera Então deixa eu ver Deixa eu aplicar o daqui Vira o copo Vem Que viagem é essa Da onde vem a misé Então vamos nessa Eles viram o Shai Boa Olha aqui você Vem aqui Olha aqui Shai não Olha aqui eu te pego Agora Olha ele Que lindo Mas não vai longe Quando errei Errei Toma O Arthur está ruim de mim Então você Toma Muda 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 Vai Taca veneno Ela está conseguindo Vai Toma Não está indo Não está indo Você não dá pra Eu não tenho Toma Toma Vamos lá! Ha! Vamos tomar a última! Vai, vai, vai! Tem que dar a sua cara! Boa! Agora você vai morrer! Vai! É o último! Vai! Aí! Tem que dar a sua cara de veneno! Toma! Não! Não! Vai! Toma! 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 Eu sou feio! Toma! 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 Timei! Toma! Ellerose! GARDAGEm さ!!! Não, eu vou morrer! Toma, eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Bom, o que temos aqui? Bingo! Eu estou morrendo aqui! Eu não vi você! Eu não vi você! Eu não vi você! Morre! Você não vai morrer! Como você não viu essa vez! Fala, olha, olha! Fala! E Fogo! Morre, morre! Morre! É a boca de água! A boca de água! A boca de água! Eu não vou fingir. Guau! Hande! Non am Apps! Fó." Toc, tocada! Toc, tocada! Que zol Anybody? Mas olha ai dom. E aí E aí E aí Ah Chefe Eu lembro D2 Eu não consegui D3 Eu não consegui D3 Eu não consegui D3 Eu não tô confusa Eu não tô com medo Minha gente Ai não Eu não consegui Eu tenho que fazer isso A caminhão Percebido 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 Vem aqui! Vem aqui! Eu morri! Agora vou deixar ele aqui! Vem aqui! Para onde eles estão? Vem aqui! Vem aqui! Toma! Vocês vão morrer! Galera! Não conseguimos! É difícil saber o que fazer quando alguém está sendo provocado! Mas dizer que isso não é legal pode fazer uma grande diferença! Tchau galerinha! Mais um vídeo no canal! Eu deixo seu like e se inscreve no canal! Tchau! 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 Tchau!